E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós veremos como fazer etiquetas, tá vendo aqui? Etiquetas no Excel, aqui a gente tem uma folha de A4 com 33 etiquetas divididas em 3 colunas, tá vendo aqui? Olha só que interessante, ela busca as informações nesta tabela aqui, tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma tabela com nome, fantasia, endereço, bairro, CEP, cidade, e olha que legal, Aqui no final eu tenho um imprimir, eu posso colocar aqui, não, veja que este primeiro cliente aqui, não sairá na impressão, ou seja, eu posso escolher as etiquetas que eu quero imprimir, entendeu? Volto aqui em clientes e digito ali, sim, vamos lá, veja que a primeira etiqueta volta de novo aqui para ser impressa. Vamos dar uma olhadinha aqui, como vai ficar esta folha, esta aqui é uma folha de A4, tá? Olha aqui, ó, aqui estão as 33 etiquetas, sairá exatamente deste jeito aqui, ó. Ah, mas eu vou imprimir em uma folha que já estão as etiquetas adesivas, eu não quero esta bordinha aqui, ó, não quero, não tem problema, você vem aqui, ó, seleciona aqui, ó, a gente colocou esta bordinha apenas para delimitar, para vocês verem como é o tamanho, como se comportará as etiquetas dentro do A4, mas você vem aqui, ó, retira a borda, a gente vem aqui de novo em arquivo, imprimir, e olha lá, aqui estão as etiquetas. Então, se você tem uma folha de A4 com 33 etiquetas divididas em 11 linhas ou 3 colunas com 11 etiquetas, você pode usar este arquivo, e a gente vai ensinar aqui para vocês como é que faz do zero, mas do zero mesmo. A gente vai pegar uma folha em branco do Excel, são recursos simples, tá, pessoal? Recursos bem simples. Qualquer pessoa que seguiu passo a passo aqui, mesmo com pouco conhecimento em Excel, vai conseguir fazer esta folha aqui em A4 para imprimir etiquetas, beleza? Só que antes, é o que você estava procurando, curtiu, é uma coisa que vai te ajudar, não sei o quê, é o que você estava buscando, isso daqui vai ser a solução para o que você estava procurando? Então curta, nada mais justo do que você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para receber notificações todas as vezes que saem novos vídeos, sabe por quê? A gente fala de vários temas, mas vários temas mesmo, com certeza algum deles será interessante e importante para você, ser assim como este está sendo. Curta o vídeo e se inscreva, vai lá, rapidinho aqui, curta, curta, beleza? Vamos lá fazer essas etiquetas? Bem, pessoal, nosso primeiro passo é configurar a página onde serão impressas as etiquetas. Se você já tem etiquetas prontas aí, adesivas, com três colunas e onze linhas, totalizando 33 etiquetas, é bem provável que na caixa esteja escrito isto, que cada etiqueta tem tamanho 25,4 vezes 63,5 mm, que isto quer dizer 2,54 cm de altura por 6,35 cm de largura. E é esta configuração que nós faremos aqui, nós deixaremos com 2,54 de altura e 6,35 de largura. Mas o Excel desta forma que está aqui, a gente não consegue fazer, então a gente tem que mudar a forma como que ele mostra a altura da linha para a gente aqui. Então, a gente vem aqui em cima em Exibir, aqui em cima no menu Exibir, clica com o esquerdo do mouse e vem aqui em Layout da página, clica com o esquerdo do mouse também. Ao fazer isto, ele vai mudar aqui como que ele mostra para a gente aqui a altura da linha, ele vai mostrar em centímetros. Então, olha só, eu vou selecionar estas quatro primeiras linhas, clicando com o esquerdo do mouse, segurando e arrastando, vou clicar com o direito do mouse e vou aqui em Altura da linha. E aqui eu vou dar o valor da altura da linha, que vai ser 6,64. Eu vou explicar para vocês porquê. 0,64 e dou um OK. Ou seja, cada linha desta tem a altura 0,64. Como eu cheguei neste valor? A minha etiqueta terá quatro linhas, que nós não veremos estas linhas. Ficará do jeito que eu mostrei para vocês no início do vídeo, mas ela terá quatro linhas. E estas quatro linhas terão como altura cada uma, a altura da etiqueta, vou colocar até o cálculo aqui para vocês, igual a altura da etiqueta, que é 2,54, dividido por 4. Desta forma, dando Enter, eu chego ao valor de 0,635, que eu arredondei para 0,64. Assim, eu cheguei na altura da etiqueta. E agora eu vou informar a largura. Então, eu venho aqui na coluna A, clico com o direito do mouse e venho aqui em Largura da coluna. Ela informa também em centímetros, está vendo? 1,83. Depois que a gente mudou aqui para Layout da página, ela começou a informar em centímetros. E eu vou informar aqui, o 6,35. 6,35. E vou dar um OK. Desta forma, pessoal, desta forma, estas quatro primeiras linhas aqui, virei aqui em cima em Página Inicial, clico com o esquerdo do mouse, eu venho nessa opçãozinha aqui, que é Bordas Externas, está vendo aqui? Bordas Externas, clico com o esquerdo do mouse também. Aqui eu já tenho a minha primeira etiqueta, só que ainda eu não configurei as margens para esta folha. Eu venho aqui em cima, então, em Layout da página, clico com o esquerdo do mouse, clico aqui em Margens, com o esquerdo do mouse, vou aqui na última opção, Margens Personalizadas, esquerdo do mouse de novo, e aqui em Superior eu posso apagar esse 2 e colocar 1,3. Aqui em Inferior eu coloco 0, Roda Pé eu bato aqui para baixo, ou em Formo Direto 0, Cabeçalho 0 também, Direita 0,5, Esquerda 0,5, e aqui eu coloco Horizontal e Vertical. Ficou, então, 1,3 em cima, 0 embaixo, Cabeçalho e Roda Pé 0,0, Meio, Direita e Esquerda, Horizontal e Vertical, centralizar a página, e dou um OK. Beleza? Então, agora já estamos com as margens configuradas, e agora nós faremos as demais, as demais etiquetas. Aqui eu fiz a primeira etiqueta, essa aqui é a primeira etiqueta. A linha 5 vai ser o intervalo entre esta primeira etiqueta e a outra. Eu vou clicar com o direito do mouse em cima da linha 5, e vou colocar a altura da linha como 0,1. Olha lá, 0,1, vou dar um OK. E aqui, essas demais próximas, 4, 6, 7, 8 e 9, vou selecionar clicando com o esquerdo do mouse e arrastando, depois clico com o direito do mouse e vou em altura da linha, e informo 0,64 e dou um OK. Desta forma, estas quatro primeiras linhas ficaram com a altura 0,64. A linha 5, que está escondidinha aqui, ficou com a altura 0,1. E as linhas 6, 7, 8 e 9, que formarão a segunda etiqueta, também ficaram com 0,64. Clico aqui em cima, na página inicial com o esquerdo do mouse, e clico de novo aqui, em bordas externas. Desta forma, eu já tenho duas etiquetas aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o mesmo para ter mais linhas. Vou fazer o que eu fiz na linha 5 aqui, vou fazer com a linha 10, clico com o esquerdo do mouse, seguro o CTRL, a tecla CTRL, seguro, clico e seguro. e clico na linha 15, na linha 20, deixa eu aumentar o zoom aqui de novo, que eu baixei sem querer, aumentar para 100%, na linha 25, na linha 30, 35, 40, 45 e 50. Seleciono essas, clico com o direito do mouse em cima de qualquer uma delas, vou em altura da linha e coloco 0,1. Essas linhas, e dou um OK, essas linhas serão as linhas que ficarão entre uma etiqueta e outra. E agora, da mesma forma que eu coloquei para essas aqui, 0,64 de altura, eu vou colocar para as demais que ficaram entre uma e outra dessa, que eu acabei de dar a altura de 0,1. 11, 12, 13, 14, clico com o esquerdo do mouse, segurando o CTRL e a rata das 16 até 19, faço o mesmo da 21 até a 24, 26 até a 29, 31 até a 34, 36 até a 39, 41 até a 44, 46 até a 49, e da 51 até a 54. Todas devidamente selecionadas, clico com o direito do mouse, vou em altura da linha e informo 0,64, e dou um OK. Pronto, a gente já tem aqui a nossa primeira coluna pronta. Vou deletar aqui essa informação que eu coloquei, selecionei e deletei, foi só para vocês verem, e vou dar aqui a largura das colunas que ficam entre uma coluna de etiqueta e outra, que serão a coluna C, clico com o esquerdo do mouse em cima do C, seguro o CTRL, desculpe, B, a coluna B, e a D, segurando o CTRL, também clico com o esquerdo do mouse em cima do D. Clico com o direito do mouse e vou em largura da coluna, e aqui eu vou colocar 0,3, e vou dar um OK. Beleza? Então agora eu vou dar para C, clicando com o esquerdo do mouse e E, a largura que eu dei para esta, que é a largura da etiqueta. Então eu venho aqui, clico com o esquerdo do mouse e dou largura da coluna, venho aqui e informo 6,35, e dou um OK. Pronto pessoal, a gente já tem aqui, eu vou começar a dar as bordas aqui para vocês verem, a gente já tem aqui prontas todas as nossas etiquetas, olha aqui, eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou colocar a borda em todas elas, e volto para a gente ir para a etapa de fazer as informações que a gente tem, lá na tabela clientes, para cada uma das etiquetas. Beleza? Bem pessoal, já colocamos bordas aqui em todas as etiquetas, virei aqui em arquivo, com o esquerdo do mouse e imprimir, olha como ficará a nossa folha com etiquetas, está vendo aqui, que bonito, que espetáculo. Agora o que eu vou fazer? eu vou fazer as formatações de cada uma das etiquetas, e puxar lá daquela nossa tabela, que eu vou colocar o nome de tabela cliente, as informações. Então primeiro eu vou fazer as formatações, olha só, eu virei aqui para esteticamente ficar mais agradável, em exibir com o esquerdo do mouse, e tirarei aqui, está marcado linhas de grades, vou dar um clique, e tirarei as linhas de grade. Aqui nessa primeira etiqueta, eu seleciono, ah tá, eu vou primeiro selecionar todas as etiquetas, clico com o esquerdo do mouse, seguro, arrasto até lá embaixo. Depois que eu selecionar tudo, eu venho aqui, clico com o esquerdo em página inicial, menu página inicial, eu vou alinhar todos, na vertical, e na horizontal, todas ficarão alinhadas. E agora eu vou etiqueta por etiqueta, e você fará isso aí também, por exemplo, eu clico aqui na primeira linha dessa etiqueta, e mudo aqui o tamanho da fonte, da letra, aqui ainda em página inicial, para 10, e dou um enter, e também deixo como negrito, está vendo aqui, N de negrito. Isto, eu parei em todas as células, tá? A primeira aqui, 10 em negrito, aqui também, nesta célula, que é a primeira da etiqueta, venho aqui, coloco 10, e coloco negrito, nesta terceira, vou fazer aqui, colocar 10, e coloco negrito, você fará em todas aí. Aqui, a partir da segunda, eu seleciono a segunda, terceira e a quarta, e coloco o tamanho 8, vou fazer com 3 aqui também de novo, essa é a primeira, aí eu seleciono a segunda, terceira e a quarta, segunda, terceira e quarta linha, dentro dessa etiqueta, e coloco aqui tamanho 8, mesma coisa, eu faço aqui na terceira etiqueta, tem a primeira aqui, a linha, seleciono a segunda, segurando com a esquerda, e arrastando, e seleciono 3, e coloco aqui em cima, 8 também, você também fará isso, em todas as demais etiquetas, beleza? Agora, eu vou dar um nome, para essa planilha que a gente está aqui, o nome é planilha 1, eu vou clicar com o direito do mouse, e vou aqui em renomear, e vou colocar o nome de etiquetas, e na outra planilha, que está planilha 2, clico com o direito do mouse, e vou com o esquerdo em renomear, e coloco clientes, aqui pessoal, estão os clientes, que eu vou buscar para lá, vou buscar as informações, não é fantasia, endereço, bairro, CEP, cidade, e o imprimir, eu vou usar para colocar, se vai imprimir ou não, como mostrei lá no início do vídeo, para vocês, beleza? Vou deixar assim, sem formatação, essas informações, no final do vídeo, eu formato para vocês, clico aqui em etiquetas, e vou aqui, pessoal, vou digitar a fórmula aqui, essa fórmula está escrita, aqui embaixo, não vou entrar em detalhes da fórmula, mas aqui embaixo, também, tem um vídeo, para cada uma dessas fórmulas aqui, para você saber como que ela funciona, a primeira é a C, então, eu dou um igual aqui, com o igual, estou falando para a célula, olha, vai entrar uma fórmula aí, então, eu coloco aqui, C, abro parênteses, eu vou lá, na planilha clientes, está vendo aqui, dou um clique com o esquerdo, e falo aqui, essa célula aqui, que é a G2, clico nela, se ela, está vendo, a fórmula que eu estou digitando, lá na planilha etiquetas, a fórmula que eu estou digitando lá, ela está aqui em cima, está vendo, C clientes, exclamação G2, igual, aspas duplas, sim, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, se, aqui nessa célula, for sim, eu quero que apareça o conteúdo desta célula, ponto e vírgula, significa então, senão, aspas duplas, aspas duplas de novo, fecho, fechei a fórmula, vou dar um enter, dou um enter, ele volta lá para outra planilha, com a informação, da célula, que está o nome fantasia, eu vou clicar lá em clientes, aqui embaixo, e vou digitar aqui não, quando eu voltar lá nas etiquetas, estará em branco, está vendo, está em branco, vou voltar lá para sim, volto lá nas etiquetas, apareceu, agora eu vou fazer para as outras três linhas, tá pessoal, rapidinho aqui, igual, C, abro parênteses, vou lá na clientes, de novo, ainda na G2, C, for sim, eu quero que apareça o endereço, ponto e vírgula, certo, opa, desculpe, calma aí, voltando aqui, C, vamos aí, voltando aqui, C, dou um clique aqui, na G2, igual, assim, tá, sim, entre aspas, ponto e vírgula, aparece o endereço, ponto e vírgula, se não, aspa, duas, aspa, duplas, fecho, dou um enter, a terceira linha, a mesma coisa, igual, C, abro parênteses, vou lá em clientes, clico aqui no G2, igual, aspas, duplas, sim, fecho aspas, duplas, ponto e vírgula, aparece o bairro, dou um clique aqui, na D2, o bairro, continuando, ponto e vírgula, aspas, duplas, aspas, dupla, fecho, dou um enter, beleza, já temos nome, fantasia, endereço e o bairro, aqui, onde eu vou mostrar, duas informações, CEP e cidade, já é um pouquinho diferente, a gente usa uma outra forma, chamada concatenar, ou concat, então vou colocar aqui, igual, C, abro parênteses, vou lá de novo, na planilha clientes, clico de novo, na G2, tá, e falo, igual, aspas, duplas, sim, fecho, aspas, duplas, ponto e vírgula, agora vou colocar, se for sim, você faz o seguinte, você faz o CONCATI, tá vendo a fórmula aqui, CONCATI, abro parêntese, abro parêntese, ou seja, concatena duas células, a CEP, dou um clique aqui em CEP, certo, eu quero um tracinho no meio, então o que eu vou fazer, eu vou colocar ponto e vírgula, e vou colocar aqui, ó, aspas duplas, vou dar um espacinho, tracinho, espacinho, aspas duplas, ponto e vírgula de novo, e agora eu clico CIDADE, SÃO PAULO, ou seja, ele vai concatenar, o CEP, com o tracinho, e a CIDADE, certo, aí, eu, fecho, esse, o parêntese, eu fecho, concatenar, ponto e vírgula, e agora eu coloco o SENÃO, que fica em branco, aspas duplas, aspas duplas, fecho com um parêntese, dou um ENTER, olha lá pessoal, ele concatenou, ele colocou o CEP, o tracinho, e o SÃO PAULO SP, Pessoal, a gente vai fazer tudo isso, para cada uma, dessas etiquetas aqui, entendeu, nessa aqui de baixo, vai ficar, vou até copiar aqui, para vocês verem, vou copiar, copio aqui em cima, clico com o direito, dou um COPIAR, venho aqui embaixo, nessa primeira, clico com o direito, ali em cima, clico ali em cima, e dou um CTRL V, colar, está vendo, eu vou colar aqui, o que está lá em cima, e aí, vai ficar com a mesma informação, só que eu vou alterar, C, no caso, não é G2, é G3, sim, busca o cliente, no caso, não é B2, é B3, e dou um ENTER, olha lá, comércio, sua sugestão, vou lá em clientes, a segunda linha é, comércio, sua sugestão, você vai fazer, o que a gente fez aqui agora, para todas essas, etiquetas, eu vou fazer aqui agora, e já volto com ela pronta, para a gente encerrar o vídeo, beleza? Bem pessoal, está pronto aqui, recapitulando, essa primeira etiqueta aqui, esta aqui, ela vai referenciar, a linha 2, está vendo aqui, a linha 2, lá da planilha, clientes, certo? Esta aqui, o conteúdo da linha 3, esta o conteúdo da linha 4, esta da linha 13, está vendo aqui em cima, 13, aí 14, 15, 16, esta aqui, o conteúdo da 24, ou seja, cada linha desta, tem as mesmas fórmulas, a diferença são, as células, que elas buscarão informação, pode ver que esta fórmula aqui, é idêntica a esta aqui, a diferença é que aqui, está G13 e B13, e aqui nesta, está G24 e B24, beleza? E também aqui, em clientes, eu vou formatar, esta tabela, para ela ficar mais bonitinha, vou selecionar tudo, clicando em code, indo até lá embaixo, seleciono todo o conteúdo, venho aqui em cima, no menu inserir, inserir, e clico em tabela, aqui tem uma caixinha, para eu marcar, a minha tabela tem cabeçalho, sim, code, nome, fantasia, endereço, bairro, CEP, cidade e imprimir, são cabeçalhos, dou um ok, aqui embaixo, também tem um vídeo, de como fazer, um link para um vídeo, de como fazer tabela, tá? Então, olha aqui, eu vou colocar, não, nessas duas primeiras, linhas aqui, ó, quando eu venho aqui, etiquetas, sumiu, ou sumiram, os dados, dessas etiquetas, beleza? Eu vou voltar lá para sim, olha aqui, S e S, volto para cá, e elas voltam, beleza pessoal? Tá aí, simples, fácil, bem objetivo, recurso simples, do Excel, é só seguir o vídeo, como você seguiu até agora, tá pronto a etiqueta, dúvida, chama a gente nos nossos canais aqui, muito obrigado pela sua audiência, e até o nosso próximo vídeo.